Segunda-feira de 8 às 9 da manhã na Arena Mariana em Passagem de Mariana nos bairros São Gonçalo e Chácara, das 18 às 19 horas na Arena Mariana em Morro Santana. Terça-feira de 8 às 9 da manhã na Arena Mariana no Rosário, Jardim e Cartuxa, de 8 e meia às 9 e meia no Crass, das 18 horas às 19 na Arena Mariana. Terça-feira de 8 às 9 da manhã na Arena Mariana, Chácara, São Gonçalo, Passagem de Mariana e Cachoeira do Brumado, das 18 às 19 horas na Arena Mariana e Cabanas. Quinta-feira de 8 às 9 da manhã na Arena Mariana, Rosário, Jardim e Cartuxa, de 8 e meia às 9 e meia no Crass, das 18 horas às 19 na Arena Mariana. Sexta-feira de 8 às 9 da manhã na Arena Mariana e Cachoeira do Brumado, das 18 às 19 horas no Morro Santana.